Só que, além do ROI, você vai precisar ter lucro como era lá na sua CLT, tá? Se você já trabalhou de CLT, tem que ficar testinado alguma vez na sua vida, você pode fazer o seguinte, ó, eu vou trabalhar um mês inteiro e só no final do mês é que eu vou tirar o meu salário. Ou seja, eu vou fazer o meu trabalho, as atividades, só que só vou receber no final, tá? Como? Por quê? Porque eu já pego dinheiro, eu sei quanto que entrou pro negócio e quanto que entrou pra mim e quanto que entrou pro meu ROI. Então, você pode fazer de outra forma aí. O dinheiro parte, 30% pra quitar o ROI, né? Você que dividiu aí ou que vai dividir, 30% pra quitar o ROI, mais 30% pra você pagar do seu salário, mais 30% pra comprar mais matéria-prima pra continuar trabalhando e outros 10% de reserva de emergência. Então, você tem aí o seu 100% do seu faturamento total. Ou seja, você pode financiar o seu faturamento. Ou que, como o investimento é tão baixo, né? É menos, gente, é menos de 5 mil reais. Aí você consegue começar. Ah, faltava pra começar com 1 mil. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tem batatas que vocês conseguem começar investindo apenas 200 reais da cozinha e da casa de vocês. Apenas 200 reais e faturar de 200 a 500 reais todo dia com essa batata. Em uma semana, você já quintuplicou esse investimento, aí você compra mais coisa, aí você vai pra outra máquina. Então, tem um monte de forma. Então, faça essa separação e tudo vai ficar bem facinho pra você. Ou seja, você vai ter o seu salário ali garantido em cima de tudo como se você estivesse trabalhando pra alguém. Só que agora você vai estar trabalhando pra você porque você é dono do seu próprio negócio, você tem a liberdade de trabalhar com a sua família, você tem a liberdade com o tempo desse dia, a hora que você acorda, a hora do seu almoço, a hora que você descansa, os dias que você trabalha, dá pra fazer muita coisa que você não tenha percebido ainda.